Oi, moçada, tudo bom com vocês? Boa vocês devem estar, mas vocês devem estar rolíssimos Pra estar caçando essas receitas de emagrecer na internet A coxa deve estar roçando uma com a outra assim Mas calma, fubá, calma que hoje eu vim aqui pra salvar vocês Nós viemos testar uma bebida emagrecedora que faz emagrecer 10kg em 7 dias, fubá Você vai emagrecer, você vai sumir Se você sair correndo na rua, a turma vai pensar que é um corpo seco que escapou do folclore Que é uma bebida secreta dos militares, fubá É o que a mulher falou, se tiver algum militar aí que já serviu o exército Conte pra nós se tinha essa bebida lá no lugar que vocês iam Porque ela falou, diz que é isso que os militares usavam pra emagrecer Sabe aqueles militares que morriam na guerra antigamente? Diz que metade deles tomava esse preparo que nós vamos fazer hoje Perigo! Não, mentira gente Mas assim, uma pessoa emagrecer 10kg em 7 dias só se morreu mesmo, né? Porque daí vai decompando Decompando não, vai decompos... O quê? Vai decompondo o corpo e vai emagrecendo Olha o que dá a falar mais que os outros, não sabe nem como falar Mas antes de fazer a receita então, fubá Se inscreva no canal, não é justo Tô ajudando você a se enfiar naquela calça Naquele vestido que você não cabe mais Tô ajudando você a emagrecer Pra você não ficar com rego em carne viva agora no verão Quando você pôr o seu biquíni fio dental Ajudando você a guardar lugar Pra comer um peru, um chester, um tênis Um porcaçado Um tênis não, um tênis Agora no Natal, fubá Mas se quiser, coma um tênis também, eu não conheço a sua fome Dependendo da sua idade, você já comeu até bamba e quixote Então se inscreva, fubá Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube ver que você tá precisando emagrecer Que daí ele enfia mais vídeo emagrecer no celular de vocês Aperte o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo E vamos que vamos, fubá Que hoje eu quero sair daqui esbélptico Primeiro, fubá, você vai pegar um liquificador Limpo de preferência, né Que se tiver susto, você vai emagrecer Mas é de verme Então nós vamos usar uma cuie fubá de linhaça Que a mulher falou que a linhaça, ela vai ajudar a emagrecer Porque ela é rica em ômega 3 Isso mesmo Por isso que a Aracila da Top 10 é uma grelinha Ela troca ômega 3 por arroz e feijão Porque diz que ômega 3 é uma cordura da boa Tira tudo a inflamação do organismo, fubá Então se alguém um dia na rua falar pra você Nossa fulana, como você tá gorda Você fala assim Ai, não é que eu tô gorda, eu tô inflamada Daí a pessoa já quieta o facho, né Vamos colocar também, fubá A metade de uma maçã Pode ser essa maçã mais jaguarinha Sabe dessa mais barata que tem na guitanda Dessa que todo mundo mete a unha Tem gente que dá até uma mordida e põe com o buraco pra baixo E sai andando fazendo egípcia Tem, tem que eu já vi Tem gente jaguara nesse mundo É verdade Curtar um pedaço aqui Então vamos picar bem picadinho, fubá Que é pra ajudar Olha lá, pulando longe Ê, zoiuda Tá vindo aqui no remédio pra emagrecer E tá querendo as coisas Ô raça, meu Deus do céu Por isso que vocês engordam, gente Vocês é que nem buraco Vocês não tem fim Vocês não tem dinheiro Vocês não tem beira Vocês não podem ver as coisas, fubá Credo Pior que aquelas cachorras com fome em rodoviária Que dá meio dia Elas saem correndo em volta da rodoviária Assim, ó Pra achar quem dá comida pra ela Vocês tão tristes no trecho Então eu nem falei da propriedade da maçã Vocês viram a conversação? Ninguém emagrece hoje desse jeito Vamos ver aqui A maçã é rica em oxidante Catequina E ácido clorogênico Agora pergunta se nós sabemos o que é isso Nós não temos que saber das coisas, né, fubá? Nós temos que saber se emagrece ou não emagrece Não importa o que tem no meio Eu só sei que diz que a maçã Ajuda a regular o nível de açúcar no seu sangue O C, que é perigoso sair no tapa Com as formigas que moram dentro do pote Por causa de doce Perigoso ser apanhado As formigas saem xingando aí no nome feio Então é pro C E ajuda na digestão também Você que tá com a barriga inchada Faz hora que tá fazendo blum A barriga tá mais empachada que barriga de égua Agora, fubá Vamos pegar um gengibre aqui, ó É só um pedacinho do gengibre Lembra, fubá? Uma coisa muito importante O segredo desse composto que nós estamos fazendo pra emagrecer É vocês ir buscar os ingredientes Um em cada mercado diferente De preferência que seja um em cada canto da cidade E o mais importante Vá a pé, viu? Que daí já ajuda você a emagrecer Quando você termina de trazer todos os ingredientes Você chega cansada, esvairida, sucumbida e encandecida Com aquela cara que parece que acabou de sair da cova Porque você veja bem, fubá O rico, quando ele faz uma coisa que ele precisa correr Quando ele chega, ele tá com cara de quem tá fazendo comercial da Rexona Vai o pobre fazer um monte de coisa correr pra ver a cara que chega? O pobre fica com a cara que parece que vai ter um ataque cardíaco O fubá acaba no tempo, assim, ó Respirando com aquela cara que parece que vai morrer, fubá O cabelo tudo pra cima O pobre não tem sorte na vida nem essas horas Parece que o pobre vem na terra pra sofrer mesmo, fubá Vamos ver aqui a propriedade do gengibre, peraí O gengibre, fubá, diz que nessa receita ele tem um efeito diurético Pra você que não entende espanhol Pra você que não fez um curso na CCAA Pra você que não assistiu o Rei do Gado Ele ajuda a se urinar Você vai mijar mais que barriga de aluguel no sétimo mês de gravidez Daí vai ajudar a liberar toda a toxina Além de melhorar o trânsito intestinal Ou seja, vai dar dor de barriga, né querida? Você já pega sua mudança e vai pro banheiro que você vai morar no vaso Ali você tá e ali você fica Assada assim, mas gorda, jamais Vamos colocar também, fubá Agora que me deu nervo Se não bastasse só a maçã A mulher falou que é pra colocar uma colher de vinagre de maçã, fubá Ai que fedido senhor Chega de estrancar o nariz, melhor que fique vaporubi Mas a mulher falou que isso aqui é muito importante Porque diz que melhora a digestão Diminui o colesterol ruim E ainda diminui o apetite Mas claro, com coisa ruim desse A gente não consegue nem comer Se comer depois engorfa Deve dar um desarranjo, um despreparo na barriga da gente Porque se você tossir, você vai tatuar sua calcinha, sua cueca E agora, fubá, também Metade de um limão Ai, fui comprar no mercado um limão, fubá 58 centavos Não tinha limão na casa da mãe? Procurei lá, mas não tinha Então cortar aqui, fubá, a metadinha dele Porque a mulher diz que o limão é muito importante Importantíssimo que ele ajuda a emagrecer Porque ele desintuxica o seu corpo Ele desincha o organismo E aumenta a sensação de saciedade Quer dizer, você come um alface Você tem a impressão que você foi numa churrascarinha Você come um alface de couve Você se sente como se você tá rolifa Além de tudo, ele limpa o paladar Ele tira a vontade de comer E você não vai ficar pensando em doce e alimentos que engordam Eu duvido, minha querida Eu duvido, porque No alquihank, nossa vontade de comer as cores gostosas, né fubá? Só se um anjo da guarda vir e costurar a nossa boca Porque não é possível E se não, ele vai comer pelo buraco da costura Porque nós somos capazes Agora fubá, você vai colocar um copo d'água aqui Que é pra ajudar a balancear os ingredientes E vamos pegar o liquificador aqui Espera aí E vamos bater a fubá bem batido por uns 3 minutos Depende do seu liquificador Se ele for daquele mais ruimzinho Que cheira barata Que ele bate, mas bate pedindo arrego Você bate 5 minutos Mas bate com a potência máxima no talo aqui Porque pra arrancar essa gordura do nosso corpo Não é fácil não Então bata fubá, bata Nem que acabe a força Você vai andar pro escuro depois, mas vai andar magra A turma vai falar assim Nossa, mas que sombração mais magra que apareceu na minha casa E é nóis Vamos bater aqui fubá Pronto, bateu Agora fubá Vamos colocar no copo aqui A mulher não disse se precisa coar Vamos ver aqui Acho que não Tá bem líquido fubá Olha lá Praticamente uma vitamina Pra você saber se tá gostoso ou não fubá Você dá um pouco pro gato Se o gato mostrar a unha e pular na sua cara Daí tá ruim Ai fubá, eu tô com medo de beber esse negócio aqui Ela disse Que é pra nós beber esse daqui Durante 7 dias No jejum Acordou A primeira coisa que você faz É beber esse Que ele vai tirar a sua fome Será? Ai meu Deus Eu vou beber Eu vou beber Calma Eu sei que vocês estão esperando Mas esperar pra eu beber Ai Eu tô com medo Eu vou morrer Bom Vou beber fubá Vou beber pra nós saber o sabor Porque às vezes é gostoso E emagrece né Peraí Vamos beber então Fubá do céu Pensa no negócio gostoso Peraí Nossa Saboroso Delicioso Você precisa experimentar minha amiga Toda de casa Parece suco Uma delícia Dê pra vocês ver Boba Ai gente Eu acho que eu não quero emagrecer 10 quilos 2 quilinhos Vai ficar pra trás Eu já tô magro Gente do céu Ai meu Jesus O golpe tá aí Cai quem quer Gente Esse é o vídeo de hoje Então Espero que vocês tenham gostado Dá até rotação fubá Espero que vocês tenham se divertido Eu aconselho pra vocês Beber o copo inteiro Que é pra vocês emagrecer tudo Aqui embaixo tem playlist Fubá Tá lotado o vídeo pra vocês Eu vou morrer Eu acho Eu perdi até a consciência Do que eu tô fazendo aqui agora Ai fubá Traga alguém pro canal Aqui do lado tem dois vídeos Eu assisti Assista um dos dois Muito obrigado Por me assistir até aqui Sorria sempre Fubá do céu Às vezes acho que é melhor A gente ficar com os quilos Que eu já tenho Dependendo da receita É melhor fubá Tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau